Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal, pessoal, nesse vídeo vamos à vontade? PC Gamer, custo-benefício, já pensando em longevidade. Nos últimos vídeos nós conversamos coisas do tipo, bom, você que vai montar um PC novo hoje, pensando em longevidade, ou seja, quanto tempo você pode ficar com aquela configuração básica, que seria basicamente ali, memória, processador, placa-mãe, sem precisar fazer upgrade. Então a pegada vai ser essa aqui nesse PC, tá? Um PC ao mesmo tempo custo-benefício, mas que te traz bastante longevidade, tá? Todas essas peças que eu vou usar aqui pra montar o nosso PC, que vocês vão acompanhar nesse vídeo, o link pra compra vai estar na descrição. Se vocês comprarem pelo link, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá? Lembrando que eu vou selecionar pra vocês tudo a dedo. A única coisa que vai ter diferença no link é que provavelmente eu não vou conseguir encontrar duas de 16GB aqui, da XPG com preço bom. No momento, tem memórias tão boas quanto que seria ali as Kingston Fury de 3200MHz, sendo duas memórias de 16GB. É o melhor cenário pra que vocês possam estar adquirindo. O restante não, o restante tem. Quer dizer, esse aircooler aqui, Gamax 400, ele saiu de linha, mas entrou o sucessor dele que é mais bonito e ao mesmo tempo tão eficiente quanto, tá? Então não precisa se preocupar com isso aí não. De qualquer forma, gabinete tem, fonte tem, placa-mãe tem, processador tem. E falando de placa-mãe, eu só quero trazer um detalhe pra vocês. Eu comprei pra fazer, pra montagem desse computador, essa B450M Gaming. Tem vídeo de unboxing dessa placa-mãe, que eu vou ver se eu deixo aqui na descrição pra todos vocês. E ao mesmo tempo é o seguinte, esta placa-mãe tem a mesma tela de BIOS da B450M DS3-HV2, que também tá sendo encontrada por um preço muito bom. Então se você está aqui e vai acompanhar essa série pensando em otimizações no 5700G e 5600G nessa placa-mãe, ou seja, B450GB com a mesma tela de BIOS, as duas têm a mesma tela de BIOS. Então escolha no momento da compra a que tiver mais barata, tá bom turma? Vale lembrar isso aí. Então o que eu fizer aqui vai servir pra outra e vice-versa, então não precisa se preocupar com isso daí. Vamos lá então, placa-mãe, já falei. Esse aqui é o gabinete da Cougar, o Archon, 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 Mesh RGB, tá? Meshzão, telinha aqui, tem vídeo de unboxing deste cara aqui também. Vou ver se eu deixo no card pra vocês. O que eu for lembrando das peças que tem já um vídeo bem legal pra vocês acompanhar, eu vou deixando no card, tá? Processador, aí que começa a nossa conversa sobre longevidade. Se você, se for possível dentro do seu orçamento, eu gostaria muito que fosse possível que você pudesse fazer o salto pro 5700G. Esse aqui 4 a 5 anos daqui pra frente. 5600G, 2 a 3 anos até que você comece a sentir falta de um processador mais forte em uso geral, tá? Mas pode durar muito mais tempo ainda dependendo exatamente do uso. Pessoas que fazem uso um pouco mais básico, computador jogam jogos leves, podem ter uma longevidade muito maior, tá? Importantíssimo lembrar isso aí também. Coisas como, por exemplo, navegação na internet. A princípio, poderá não ser tão rápido. Porque, por exemplo, hoje em dia quando você vai assistir um vídeo no YouTube, ou alguma coisa, algum serviço de streaming, de filmes e tudo mais, eles usam um codec nos vídeos, que quando você não tem placa de vídeo dedicada pra isso, acaba usando processador pra poder gerar aquela imagem pra você. Então quando você começar com o seu computador, só o processador, seja 5700 ou 5600, você vai ter um tipo de navegação X. Não será ruim, será boa. Mas quando você no futuro colocar, por exemplo, uma placa de vídeo série 30 ou série 40, aí vai mudar mais ainda da água pro vinho. Então assim, só não se confunda em achar que o seu computador é fraco demais pra fazer certas atividades. Tem coisas específicas hoje em dia que precisam de uma placa de vídeo dedicada, tá? Voltando ao assunto. Se for possível, 5700G, longevidade maior, 8 núcleos e 16 threads. Muito bom esse processador. Se não for possível, zero problema, 5600G, 6 núcleos e 12 threads. A diferença da placa gráfica integrada entre os dois é insignificante. Uma tem 8 núcleos Vega e outra tem 7 núcleos Vega, tá? Então são pequenas diferenças aqui nesse caso. Não pense muito em placa gráfica integrada, pense mais em quantidade de núcleos mesmo, tá? Então nós já temos gabilete, placa-mãe, processador aqui escolhidos. Também temos o torrezinha, aircooler, que abaixa 20 graus do cooler box que vem com esses processadores, que infelizmente não é eficiente, é muito ruinzinho o cooler box, tá? É bem step mesmo, é bem uso temporário, tá? Me dá o que compre um torrezinha desse aqui. Com esse torrezinha você poderá colocar até um 5700X no futuro. Mas vamos supor que você vire pra mim e fale, olha, eu gostaria de colocar um 5800X 3D no futuro. É um exemplo que você pode colocar com tudo isso aqui, numa boa, sem mudar nada. Aí eu recomendo que vocês coloquem um watercooler de 240 topaço de linha aqui em cima do gabinete. Que ele serve perfeitamente, fica bom, fica bem legal. Que aí vai aguentar o 5800X 3D sem nenhum problema. A placa mãe aguenta, a fonte aguenta pra você usar com até uma 4060 Ti, 3060 Ti, placas desse tipo. Você pode estar combinando isso com essa fonte e até uma 4060 Ti no futuro, tá? Mas aí a decisão de vocês, lá na frente, já falando de longevidade, sem ter que trocar mais nada, sem ter que fazer coisa exótica, tá? Mas aí vocês tomem essa decisão. Ou vocês começam com um torrezinha e falam, não, mas pra frente eu só quero um 5700X, que é muito bom também. Ou então não, eu quero um 5800X 3D. Já vou colocar o watercooler topaço de linha. Ou você pode esperar também, quando comprar o 5800X 3D, compra o watercooler topaço de linha. Importante lembrar isso aí. Agora o torrezinho desse aqui custa 160, 180 reais. Então você pode muito bem comprar de qualquer forma ele, já sair usando. Quando for trocar, você vende, isso aqui você vende rapidinho. Muita gente quer e muita gente precisa de um bom aircooler assim, tá? Continuando. Fonte Cougar VTC 600W, 80 Plus White, tem PFC ativo. A recomendação, conforme eu falei, limite pra esse cenário aqui, considerando tudo, placa-mãe, tudo. 5800X 3D com até 4060 Ti. Você pode colocar 4060 Ti com 5700 Ti também, sem nenhum problema. Eu tô falando o limite máximo de combinação entre processador e placa de vídeo dada essa fonte, tá bom? Seria basicamente isso daí. SSD. Não tem como ser diferente. Esse é o melhor custo-benefício absoluto que nós temos no nosso Brasil. É muito melhor comprar isso aqui do que até comprar o chinês de marcas estranhas que morrem rápido. Kingston NV1 de 1TB pra quê? Não se preocupar mais com armazenamento tão cedo assim na sua vida, tá? Então faz o salto. Não custa muito caro. Depois você vê o preço lá. Memórias, conforme eu falei. Vou colocar aqui, nesse momento, duas de 8 porque eu não tenho as Kingston Fury dos 16 a 3200, mas é exatamente o que eu recomendo. Não faça diferente disso, tá? Vai por mim. 32 GB de RAM pra você que tá montando um PC novo hoje. É o que vai te dar longevidade dos 5 anos, pelo menos. Que tudo tá ficando mais pesado e tá puxando mais memória RAM, tá? Mas aqui já é o suficiente pra gente demonstrar um pouco do desempenho, tá bom? Então, duas memórias aqui, dual channel. Vou deixar pra vocês também a recomendação de uma pasta térmica bem legal, com boa condutividade térmica, um preço bacana em muitas aplicações também. Em 3 anos, mais ou menos, aí de durabilidade, tá? Então, não precisa se preocupar. Daqui, não temos mais nada, né? É uma base bem simples e bem gostosa aqui de se montar. Então, sem mais enrelation, sem mais falação. Já deu 8 minutos falando, né? Vamos pra montagem desse computador. No início, colocando as peças na placa-mãe, a gente conversa. Levando pro gabinete, time-lapse, tá bom, turma? Turma, coloquei pra nós uma câmera de detalhes. Então, vou mostrar pra vocês tudo de pertinho agora, tá? Temos aqui a placa-mãe. Eu gosto, turma, de colocar em cima de uma mesa, aí com espaço bem generoso, pra gente poder trabalhar e fazer essa montagem inicial. Deixa eu colocar o torrezinha pra cá. Temos aqui, então, a placa-mãe B450 M Gaming, GB. Muito bacana ela, muito boa. Tá aí pra vocês, aí, já mostrando as suas caras, bem de pertinho. O que mais nós vamos precisar, turma, desta caixa? Vamos precisar aqui do espelho traseiro da placa-mãe. Cabo SATA não vamos usar, porque nós já temos o quê? SSD M2. Então, agora, vamos guardar o saco aqui. Vamos fechar aqui a caixa, porque a gente vai usar ela de suporte, tá? Pra gente poder, então, começar a montar as coisas em cima dela por aqui, tá? Deixa eu colocar esse espelhinho pra cá. Vamos pegar a placa-mãe pra poder mostrar pra vocês bem nos detalhezinhos aqui, ó. Montagem. E vamos nessa. Eu sugiro que vocês façam a mesma coisa, arrumem um espacinho legal pra que vocês possam trabalhar. Olha, no caso desse air cooler, aqui, ó, do nosso torrezinha, tem vídeo já no canal, fazendo unboxing, a instalação, mas tem no manual todas essas informações. Nós vamos precisar tirar aqui, ó, o suporte original do M4. Essas travas plásticas junto aqui com seus parafusos, porque o air cooler, ele tem o kit dele. Ele tem o kit de parafuso, o kit de montagem, e vocês vão ver isso aí de pertinho. Então, vamos tirar aqui, o primeiro kit do suporte, aqui, plástico. Esse aqui, faltou desrosquear um pouco mais. Saiu agora, ok. E aí, o air cooler, ele vem aqui, turma, com quatro parafusos, que a gente tem que levar na placa-mãe pra colocar no lugar onde estava aquele suporte. Vamos lá. Então, ó, os parafusos, só pra que vocês possam ver, são esses, tá? A gente vai ruscar aqui um por um e apertar o máximo que a sua mão aí aguentar, tá? Não precisa apertar demais, mas o máximo que você conseguir girar com seus dedos aí, até a hora começar a doer, já tá bom demais. Já acaba fazendo uma fixação bem boa. Vamos tirando aqui, ó, aliás, tirando não, colocando aqui, essas travas aqui pra gente poder vir com o air cooler depois. Mas, agora, continuando, vamos abrir aqui o socket, e vamos vir aqui, então, com o processador, o 5700G aqui pra vocês, turma. Deixa eu tirar ele aqui da caixa, pegar o blister, pra gente poder trabalhar com esse cara por aqui, tá? Aqui o 5700G. Vamos tirando ele aqui, ó, do blister. Cuidadinho, hein? Cuidadinho. Fazer mostrando pra vocês aqui, com cuidado, pode ser um pouquinho difícil, mas a gente consegue. Tá acostumado já, né? Tiramos do blister. Temos aqui no processador a indicação de uma seta dourada. Ela tá por aqui. Essa mesma seta tá no socket bem aqui, ó. E aqui também. Então, você só tem que direcionar, aliás, aqui também não. Está só aqui nessa ponta, né? Desculpa. Você tem que direcionar na mesma posição as setas, e só descansar aqui o processador no socket. Tá bem tranquilo. A seta está aqui, tinha no socket também. Vamos abaixando aqui agora, ó. Travinha. Abaixou. 100% encaixado aí o nosso processador. Depois disso, vamos vir aí com pasta térmica em cima dele por ali, pra poder colocar o air cooler em cima. Eu gosto de colocar aquele estilo grão de arroz, quase um grãozinho de feijão, porque quando você assenta o cooler, ele espalha. Se fosse uma placa de vídeo e fosse o chip, a GPU, o chipzão exposto, e não a chapinha de metal, o IHS do processador, eu espalharia tudo com espátula ou dedo, ou seja, o que for. Quando é GPU, ou enfim, o chip, eu gosto de espalhar. Quando é IHS, eu prefiro que a pressão do cooler espalhe e use assim. Faço isso aí desde 2014. Então, tá tudo na paz. Vamos lá, então. A aplicação da pasta térmica aqui agora, conforme eu falei pra vocês. Gosto de pegar e colocar nesse jeito aqui, central, tá? Pouco mais de um arroz. Vou puxar de volta aqui a seringa pra poder puxar o que vinha vindo a mais. E nós já vemos aqui, ó, com torrezinha pra poder fazer esse encaixe aqui. Ele vai se encarregar de espalhar, tá? Agora tem os outros quatro parafusos aqui do air cooler torrezinha pra gente poder colocar. Eu gosto de começar colocando na diagonal, que é certeza que vai espalhar tudo bem, fixar tudo da melhor maneira possível. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro esses dois. Vou girando aqui com os dedos mesmo. Depois eu venho aqui com uma chave Phillips e faço um aperto maior aqui, tá? Com bastante cuidado pra essa chave Phillips não escapar, não esbarrar na placa-mã e não romper trilha e não causar problemas, tá? Depois que eu já prendi dois, coloco os outros dois por aqui, que são os últimos parafusos de fixação do cooler. Vou girando, girando, girando e faço exatamente a mesma coisa com a chave Phillips por aqui, longa, né? Pra gente poder conseguir chegar até lá embaixo. Então, aperta um, aperta o outro aqui. O air cooler já tá 99% instalado. Pra ficar 100% só falta colocar a ventoinha com seu suporte metálico aqui pra gente poder abraçar o air cooler ali junto com ela, tá? Turma, vocês observam aqui, ó, a questão da ventoinha, ela tem um lado que sai o fio dela. É recomendado que você coloque esse fio ali saindo pra parte traseira, a parte superior, na realidade, da placa-mãe pra poder ficar, então, perto do conector do CPU fan. Então, eu vou vir aqui, abraçando aqui, ó, essa visão de vocês agora tá muito boa, vocês conseguem ver exatamente aqui onde que a gente tem que fixar. Então, eu vou pegar, ó, coloco aqui assim, ó, desta maneira e faço a mesma coisa com o outro. Tô puxando, puxando e encaixei. Já ficou aqui, ó, vou mostrar pra vocês, deixa eu girar, deixa eu colocar isso aqui para cá, mostrar pra vocês aqui, ó, ficou 100% encaixado dos dois lados. Lembra que eu falei do cabo aqui sair do outro lado, ó, na parte de cima da placa-mãe? Porque a gente pega o cabo do cooler, né, e faz aqui a inserção no CPU fan. E, basicamente, aqui já está tudo pronto, tá? Confirma aqui os encaixes, confirmado aqui os encaixes agora, ficaram 100% perfeitos, ó. Confirmei aqui o encaixezinho, deu um ajuste, e o nosso coração aqui está, basicamente, pronto. O que falta ainda? Falta a gente instalar um SSD, falta a gente instalar na memória RAM, então vamos nessa, vamos continuar por aqui. Essa placa-mãe só tem dois slots de memória, né, então, por isso que eu recomendo, inclusive, que vocês coloquem dois de 16, porque só tem dois. Então, aqui não tem muito segredo, né, um slot é o canal A, outro slot é o canal B, é só preencher os dois que você consegue ter o seu acesso ao dual channel sem nenhum problema. Olha que interessante o coolerzinho torre, né, memórias altíssimas, ficam perto da ventoinha, mas não encostam, tá? Parece que encosta, mas não encosta, tá, turma? Fica naquela distância mínima. Por fim, instalar aqui, então, agora, o SSD M2. Nessa placa-mãe em específico, ela já vem com o parafuso pré-instalado aqui, na distância 80, ou seja, 8 centímetros, a partir aqui do slot. Então, já vem com a porquinha, e o parafuso. Algumas placas-mãe você tem que pegar, procurar ali dentro da caixa dela o saquinho com essa porquinha e com esse parafuso, tá bom? Vamos lá aqui, então, eu tenho uma Philips fininha, que é específica para esse tipo de parafuso, não só para isso, parafuso fino no geral, eu uso até para abrir o notebook também. E é ela que eu vou precisar para poder tirar esse parafuso, porque a Philips grossa não vai rolar, ela não pega, tá? Vamos aqui, então, tirar o parafuso. Essa chave, uma coisa que eu gosto dela é que ela é imantada. Então, eu tirei o parafuso, o parafuso está aqui, coladinho na chave. Eu vou vir aqui com o SSD, vou fazer o encaixe no slot, encaixei, abaixei, volto aqui com a chavezinha imantada, que facilita muito a nossa vida, e vou parafusar de volta aqui o parafusinho, tá? Então, é basicamente isso. Agora sim, temos o coração montado. A partir desse ponto, se você montasse esse computador aqui em cima da caixa da placa-mãe, colocar só a fonte aqui, o cabo 24, o cabo EPS 4 mais 4, você já tem o computador funcionando. Então, se você não tiver gabinete, quiser usar em bancada, tudo bem, deixa em cima da caixa da placa-mãe, pega os cabos da fonte e acabou. Você já tem o SSD para você formatar e instalar o Windows, a memória está aqui, o cooler está aqui, não precisa de mais nada para já sair com o computador funcionando nesse sentido, tá? se vocês quiserem, no caso, montar em bancada, tá? Agora, meu povo, time-lapse, levando tudo sempre para o gabinete, dando a primeira ligada e mostrando o gabinete aceso aí para vocês no fim do vídeo. Tchau, tchau! 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 Tá pronto! Olha, que gostoso montar um PC desse aqui. E ficou uma delicinha ali. Pô, eu falei no unboxing desse gabinete que ia ser difícil organizar os cabos, no final das contas foi fácil, a tampa lateral fechou numa boa, não se incomodou, não ficou aquele negócio meio soltado, não? Tudo na santa paz. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da montagem, se vocês gostaram. Gosto de saber a opinião de vocês também. Vamos para a primeira partida. aqui, ó, botão de força. Nossa, é bonitão, né, cara? Toda essa frente mexe quando tem muita luz, assim, causa um impacto bem gostoso, né? Olha, que bonitão. Gostei. Fico curioso para saber aquele negócio que, pô, será que isso aqui fechado sem, né, ventoinhas para colocar o ar para fora vai virar um forninho ou não vai? É um computador aqui que não esquenta muito, né? Quando você tem o air cooler, que nem eu falei, o cooler box que vem, o cooler box que vem é muito ineficiente, mas quando você coloca um air coolerzinho abaixa 20 graus, então assim, é um computador que não esquenta muito aí, de um modo geral, tá? Eu vou virar ele para vocês, só para vocês verem aqui, na parte de dentro, tem aqui o cooler, tem tudo, e como o gabinete é branco, as luzes, elas espalham bem por ele, né? E eu acho isso muito bonito. Essa tampa de vidro parece que é um pouquinho fumei, então parece que dá uma disfarçada aí nos cabos, né? Que dá esse contraste quando o gabinete é branco e os cabos ali acabam sendo a cor preta, mas ficou bem bonitão. Gostei bastante. Próximos passos. Atualização de pios, otimizações com 5700G e quero ensinar para vocês aí dentro do Windows quais programas utilizar para testar a estabilidade aí do PBO, do Undervolt e tudo mais para que vocês consigam extrair aquele gole bem a mais, né? Aquele gole de sexta-feira à noite, você acabou de sair do trabalho, está com muita sede, aquele golão a mais de desempenho aí e baixa temperatura sem gastar nenhum real. só acompanhando nossos vídeos aqui, então manda esse vídeo para os seus amigos para fortalecer o nosso canal, se inscreve, às vezes você está aqui no vídeo mas não sabe se está inscrito ou não, dá uma olhadinha ali, clica no botãozinho, deixa o like para o algoritmo entregar para mais pessoas e a gente se vê em uma próxima. Um grande abraço e até mais! E aí